E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom não sei se vocês estão percebendo mas a minha voz está um pouquinho estranha Eu fiz uma cirurgia aqui no dente, fiquei dois dias sem postar vídeo no canal, mas estou de volta e vou tentar não forçar muito aqui a fala porque incomoda um pouquinho, beleza? Já estou bem melhor, mas é isso aí galera, seguinte, hoje nós vamos jogar com ele, olha só o tamanho desse garotinho Estamos com um bebezinho mano, é o segundo vídeo que eu trago do bebezinho, mano, sério, está incomodando aqui, mas tem que trabalhar né, senão não paga as contas Olha o bebezinho bolado, mergulhador, esse bebezinho aqui já fez muitas coisas lá no GTA e hoje ele está de volta, mano Está vendo aqui, olha, isso aqui é mais um filho do Michael, igual aquele vídeo que a gente trouxe aqui Vamos dar uma zoada na Tracy aqui, ei Tracy, ei Tracy, olha ela tem uma tatu no pé, uma barboleta, ei Tracy, brinca comigo Tracy Espera aí, vamos tentar pular em cima dela, está alagado hein, uou Ei, uou Ela não quer conversar comigo galera, vamos entrar aqui Eita caramba, achei que ia quebrar Ó, dá para abrir a bicuda Ih, quebrou o vidro Meu Deus, deu uma gorfada aqui velho, está difícil, está complicado Ei Jimmy, o que está fazendo aí? Será que eu consigo subir aqui na mesa, atrapalhar ele? Não dá para subir? Como chega empregado? Eu quero leite! Tenta noninho, tenta noninho Tem orgulho Ó, vou mostrar a cara do bebê bolado, mano Ó a cara dele, não tem nada aqui dentro dessa casa Cadê a Amanda? Cadê a mamãe Amanda? Ó Criança bolada, moleque Ó Cara, será que a gente chegar com o carro lá? Vamos pegar A chave desse carro está aqui? Será que eu consigo entrar nesse carro? Vamos entrar, vamos entrar Eita! O que foi isso? Meu amigo Vai dar ruim Caraca, olha o que eu fiz com o carro A Tracy não quis falar com a gente Meu amigo Olha o que ele está fazendo Caraca Cara Mano Vai dar ruim, velho Você não quis falar comigo? Vem cá Meu Deus Rapaz, o que eu estou fazendo? Vambora, vambora Vamos sair daqui Mano Mano Bom, não tenho nenhuma arma, velho Vamos sair de casa Ih, não posso sair Deixa eu sair Vou levar uma surra pelo que eu fiz com o carro Esse portão abre Eita Caraca, essa criança bolada Ei Ei Senhor Eu estou perdido Pode me ajudar Pode me ajudar, senhor Não Espera aí Não Caraca Fui atropelado, gente Ei, moça Ih, peguei o dinheiro dela Não Não pode fumar Isso aí é proibido aqui Vem cá Vem cá, vem cá Ela correu Galera Conseguimos pegar o dinheiro dela Cadê a moça Nossa, mano Pode uma criança fazer isso com uma moça Ó, eu acho que o bombeiro está vindo ajudar ela Vamos esperar Ah, o resgate vindo, ó Vamos esperar o resgate vindo Ei, doutor Ela passou mal Deve ser Deve ser cachaça Deve ser É o que? Vacilou Perdeu Uhul Uhul Sai da frente Caraca Eita Meu Deus Eu tô dirigindo o carro Do Do Sai da frente Não consigo dirigir Sai da frente Sai da frente Meu Deus do céu Chamei a atenção da polícia Sai, sai Bom, a polícia não vai Eita A polícia tá tirando uma criança Meu Deus Para É uma criança Não pode fazer isso Galera Que absurdo A polícia tá tirando uma criança Ah, é, seu policial? Tá arrumando problema comigo? Eu vou fazer Aliança com gangues Vou virar um bandido Criança E o estatuto do Juizado do menor Me protege Jamais Jamais serei preso Segundo as leis Do Brasil Sai da frente Meu Deus A polícia não me deixa A polícia tá atrás de mim Galera Uhul Preciso me esconder Preciso me esconder Uhul Uhul Minha nossa Vamos esconder Vamos esconder Já que sei nadar A polícia vai atrás Mesmo eu sendo um bebê Será que eu consegui uma arma? Não O negócio é a gente ir lá com E aí, aí Demos fuga na polícia Minha nossa Esse bebê é bolado Negócio é o seguinte Bora lá na Grove Street Family Vamos arrumar Uma gangue Porque a polícia Arrumou um inimigo Como é que eles Fazem isso comigo Atira numa criança De Dois anos de idade Aí galera Chegamos aqui Fala aí bro Beleza Aí o negócio é o seguinte Mano A polícia me deu os tiros Aí Tô precisando de ajuda O negócio é o seguinte Vamos Assaltar as vendas Vamos fazer uns crimes Aí 30% de vocês 60% É meu Beleza 70% é meu Topam Bom galera Agora temos uma gangue Se liga Encontramos os balas aqui O negócio é o seguinte Mano Ih rapaz Esse aqui tá morto Vou pegar esse carro deles aqui Mano Olha o carro bolado A criança nem aparece ali Entra aí mulher Bora Qual é Eita o que tá acontecendo Oh Ué porque eles estão atirando em mim Oh Eu não tenho nenhuma arma Pra atirar neles Caraca Caraca Galera O que que aconteceu Os caras começaram a atirar em mim ali Bom O negócio é o seguinte Eu preciso arrumar umas Umas armas Mano Preciso arrumar umas armas Vamos aí Numa loja de armas aqui Que eu vou comprar uma Uns ferro Pra gente fazer alguns assaltos Caraca mano Essas mulheres arrumam muito Muito problema É louco Ó Seguinte Entra lá e comprar uma pra mim Bora lá Vai lá Muito bem galera Caraca Oh My God Olha isso Cara O tamanho É Agora já tudo de uso Hein Vamos ver Aca Eita Olha isso Vamos ver o escopeta O tamanho Meu amigo É maior que ele Lança granada Olha isso É maluco Nossa É maluco A minigun Você é louco Vou testar isso aqui Deixa eu testar Ih caramba Chamou a atenção da polícia Deixa eu testar outra Uma sniper Calma aí Calma aí mulher Calma aí que a gente vai ter que sair da fuga aqui Pistolinha Pistolinha Bolado moleque Moleque é terrorista Ó Vem polícia Não vai dar nem pra fazer assalto A gente arrumou problema aqui Véi Vamos ver esse sniper aqui Caraca Qual a tecnologia Maluco Vambora 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 Corre 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 Ó O pulo do menino Entra 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 Caraca Fiz uma gangue de mulher Véi Virei um criminoso Cê é louco Tio Olha isso Olha isso Ah Bandidade A bandidade Meu Deus, agora eu sou uma criança criminosa sendo procurada pela polícia Corre, corre, corre Uou, pera aí, mano Caraca, olha a criança lá, mano Galera, eu matei... Meu Deus, minha nossa, minha nossa, minha nossa Caraca, eu matei as duas, cara Vem cá, polícia Eu não vou me entregar, não vou me entregar Não vou me entregar Vem, 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 vem Meu Deus, eu virei um... Eu virei um monstro Olha isso Caraca, velho Olha isso Não consigo nem ver eu atirando, velho Olha isso Meu Deus, vou dar fuga Vou pegar esse carro aqui, vou bazar Ih, tá pegando fogo Sai, 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 sai Oh! Sai, policial Nossa, cinco estrelas Olha a criança Sai fora, seu Zé Ruela Caramba Aí é sacanagem, né, mano Pra o pneu é sacanagem, né Eita, peraí Vem, 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 puxal Vamos vazar, vamos vazar Me entrego, me entrego Calma aí, calma aí Calma aí, meu querido Eita Bom, galera Bom, galera, então é assim que a gente finaliza esse vídeo Infelizmente, fomos presos Olha só, uma criança De... Dois anos de idade Quanto que... Quanto que tem de idade uma criança dessa aqui, velho? Olha isso Presa, mano Que absurdo, né? Se tivesse no Brasil isso não ia acontecer Nem os de... Dezessete são presos aqui Bom, é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Desculpa aí Eu tô com a voz meio zoada aí Por conta do... Dos pontos aqui Mas estou melhorando Beleza? Até a próxima e fui!